Fala aí galera, beleza? Hoje mais um vídeo aí no canal, né? Hoje uma Scania prata com a carreta tanque combustível da RBP, né? Combustível de avião, tá com adesivo jet A1, né? Fica bem bacana também. Esse caminhão ele tá com MFC-03, tá? Ele tá com um rádio Futaba mixado, um T10J, tá? Fica bem bacana também, certo? Bom, tá com os bancos pintados na cor do padrão couro caramelo, ele tá com painel de instrumentos iluminado também, o escapamento da gente aqui da Brutus, né? Ele tá com eixo de alumínio também, customizado. Tá com iluminação lateral de posição, depois eu vou ligar pra vocês verem, fica bem bacana também. Ele tá com um para-choque traseiro do cavalo da Leso, né? E... e é isso aí, tá? Pintura também bacana, né? Ele é o prata ártico, que é o prata da cor original da Scania mesmo, certo? Então vamos lá, eu vou dar uma ligadinha nele. Vamos ligar o rádio aqui. A gente reconhece aqui, hein? Então a mixagem que a gente faz nesse rádio é uma mixagem meio padrão, né? Vocês devem ter visto nos outros vídeos. Deixa eu arrumar a trimagem dele aqui. Tá fora. Aí. Então deu a partida, certo? Aqui a gente tem o câmbio, primeira, segunda e terceira. Botou lá na primeira. Tá? Aqui a gente tem o farol alto do caminhão. Aqui o lampejo do farol alto. Aqui temos o pisca-alerta, nesse botão. Nesse aqui é a iluminação, o caminhão todo, né? Deve deixar tudo ligado. Esse caminhão também ele tá com o parasol iluminado, esqueci de falar no início, né? Que a gente faz aqui também na Brutus. Faz o circuito e ilumina. Então tá bem bacana, né? Escapamentinho e tudo. E aqui, a bancada, né? Só dar uma movimentada aqui pra vocês verem um pouquinho. Brecou. A ré. Certo? Então é isso aí. Vou pôr ele na pista lá. Dei vocês dão uma olhada nele andando que ficou show de bola esse caminhão também. Tá certo? Valeu, galera. Obrigado. Um abraço, viu? E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL